O que é o Remastered? O Remastered do Homem-Aranha para o Playstation 5 No qual foi divulgado o trailer de gameplay E bem, repercutiu E eu vou dar um pouco a minha opinião E mostrar um pouco pra vocês O porquê que teve tanta repercussão Bom, se você apoia o canal, acha do canal Quer ajudar de alguma forma Deixa um like aí, beleza? Um esperto, maroto Deixa um comentário aí se você curtiu o vídeo Se ideias pra novos vídeos também são bem-vindas E se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Muita gente já deve ter visto Muitos jogos serão compatíveis com o Playstation 5 Existe uma grande diferença entre ser compatível E ele ter um Remastered para o Playstation 5 No caso do Homem-Aranha Já foi anunciado que terá um Remastered Ou seja, é uma mudança de melhoria Para o jogo no Playstation 5 Ele vai rodar de forma diferente Tem lá um detalhamento maior Ou uma melhoria de desempenho Alguma coisa desse tipo Então é muito importante deixar bem claro Que o fato do jogo rodar no Playstation 5 99% dos jogos rodarem no Playstation 5 Não significa que eles serão Remastered Fala, não me diga! No caso, o Homem-Aranha foi anunciado como o Remastered Terá algumas melhorias Eu fiz uma análise de alguns vídeos que vi E eu vi porque a comunidade ficou bem, bem descontente Vamos falar assim Eu joguei o Homem-Aranha Eu cheguei até a platinar ele na época O gráfico para mim era ok Eu tenho um PS4 Pro Então eu jogo numa TV 4K Para tentar pegar toda Eu jogo numa TV 4K Para tentar pegar todo o brilho Todo o máximo do jogo Que o jogo pode oferecer E na minha opinião O Homem-Aranha sempre teve um gráfico bonito Ou personagem em si Eu achava muito bonito Mas a cidade eu achava normal Assim, o mapa Mas, novamente, essa é a minha opinião No Playstation 5 Eu vi uma gameplay do Homem-Aranha andando pela cidade Para mim, eu não achei tão grande a diferença Não tem mais brilho É mais claro É mais nítido Mas não vi Falei Nossa, que coisa Nossa, caraca Não, não achei Eu achei ok E aí, o mais polêmico de todos Durante uma gameplay Foi mostrado que o Peter Parker Ele não será mais o mesmo personagem Eles trocaram o personagem Fisicamente O rosto do personagem é outro A pele do personagem é outro Aí eu te pergunto Por quê? Me diz por quê? Qual foi o intuito dessa troca de personagem? Porque não faz muito sentido trocar o personagem Sei lá Mas, galera A comunidade que é o Matan Muita gente não gostou E eu também achei muito desnecessário De todo o trailer que eu assisti Eu não vi nada mais Nada menos Que um pouquinho mais de nitidez E um pouquinho mais de clareza Nos gráficos Mas nada assim que Justifique você pagar Vamos supor que 250 reais Ou 300 reais Num jogo Que você já jogou no Playstation 4 Claro que Eu entendo Tem gente que é muito fã do Homem-Aranha Que acha Nossa, Homem-Aranha é o jogo que eu mais gosto Tudo bem Gosto é assim mesmo Mas eu não acho Que vale a pena Você gastar Muito dinheiro agora nos jogos Porque agora os jogos estão valendo ouro Daqui a pouco você não troca mais jogo por dinheiro Você vai trocar por Bitcoin Vai trocar por ouro Olha, eu tenho aqui um relógio de ouro Quantos jogos dá? Dá um jogo em meio E vai ser assim Vai ser assim Então, na minha opinião Eu não achei que ficou legal Realmente eu achei fraco Na minha opinião A Sony é muito sacana E infelizmente A geração do Playstation 4 Foi marcada por diversos remasters Você não vinha Você não via remaster no Playstation 2 Nem no 3, cara Eram jogos novos E vamos seguindo Vamos, vamos, vamos Vambora Jogos novos Essa geração teve uma porrada de remaster Remake No Playstation 4 Creio eu que teremos um Playstation 5 também Horrível E pior Nem é lá essas coisas Pelo menos o Homem-Aranha não foi, tá? Então essa é a minha opinião, gente É... Queria falar sobre isso Por que que eu achei ruim Não é que eu sou... Eu estou dando uma de hater Ah, você é hater Não, não, não é porque eu estou dando uma de hater, não Eu achei que ficou muito ruim Pelo que eu vi até agora Tá, eu não joguei Não posso falar Mas pelo que eu vi até agora Eu achei que ficou ruim Não vale a pena você gastar 300 reais Num jogo Que você já jogou no Playstation 4 E ainda mudou o personagem Só por um pouquinho mais de brilho E nitidez Pra mim não compensa Então vamos ficar atentos Vamos ficar atentos aos novos remaster Que vai vir um trilhão Pode ter certeza E tomar cuidado aí Com o que que a gente gasta nosso dinheiro Qual que é o melhor Melhor forma Com as melhores jogos Porque é muito caro, gente Muito caro Não vamos nem falar dos preços da PSN Se você não viu Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Os preços tão absurdos A Sony tá de brincadeira Galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo Espero que tenha gostado Deixa um like maroto, esperto Deixa aquele comentário Fui Fui